Uma mulher de 22 anos, ela foi morta a tiros em uma praça na cidade de Timóteo. De acordo com a polícia militar, a morte de Isadora Lopes do Nascimento é a sétima por assassinato neste ano até agora na cidade. E aí é que me chama a atenção. E aí é que me chama a atenção. Nós estamos falando da sétima vítima de derramamento de sangue na cidade de Timóteo, você tem a informação. Ô Nico, pois é, já havia sido registrado o sexto assassinato do fim de semana em Timóteo, né? Quando ontem, no fim da tarde desta segunda-feira, aconteceu mais um assassinato e a vítima é a Isadora Lopes do Nascimento, de 22 anos. Ela trabalhava em um bar que fica em frente a uma praça, ela arrumava as mesas para depois fazer a abertura do estabelecimento que ocorreria logo em seguida, quando ela foi surpreendida pelo assassino. Ele estacionou a moto próximo ali de onde ela estava, andou alguns metros e um pouco de longe ele efetuou os disparos e conseguiu acertar a Isadora, que morreu no local. De acordo com a polícia militar, a placa da moto não foi identificada e a polícia continua na procura pelo principal suspeito. A Isadora não tinha passagens pela polícia. De acordo com a polícia civil, em nota encaminhada hoje pela manhã à nossa reportagem, o enquete policial já foi aberto para apuração do crime.